Oi gente, passando para fazer um convite bem legal para você. Hoje tem esporte em debate na tela da TV Assembleia. Canal 9.2, TV Max, canal 17 e também não esqueça, na Sky 309.2. Com muitos destaques interessantes do esporte em dimensão maior na TV, Greg. Verdade, Jurinha. Vamos falar muito sobre kitesurf, né? Porque o São Luís vai receber o campeonato pan-americano de kitesurf agora no mês de novembro. Também vamos falar sobre o IAP, Jurinha, que tem feito um trabalho muito legal nas categorias de base e sobre o Sampaio Corrêa na Série B. Tudo isso e muito mais a partir de oito à noite aqui na TV Assembleia, o canal do esporte. Até lá, gente. Até mais.